Salve salve gatinha, salve salve rapaziada Opa, pera aí Salve salve gatinha, salve salve rapaziada Boa tarde, boa tarde Firmeza total Gravei alguns vídeos Tamo com alguns problemas aí Não sei se é no memory card, se é no computador O que que é Mas alguns vídeos só Irão ao ar, os outros não consegui E mexi lá e deletei Tudo bagulho, é foda MT-09 Lembrando aí que eu não estarei participando Lá em Sorocaba No Arena Show Car No evento que haverá lá no Charles Mas a minha equipe vai Levará essa moto E todos os nossos Equipamentos para vender Nossas peças Nossas camisetas Chaveiros, peças Enfim A nossa loja itinerante Estará presente Beleza, beleza? Então com a presença de vocês aí Arena Show Car De Sorocaba Vamos lá que vai estourar a boca do balão Alright Beleza, beleza Aguardo vocês lá Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau